Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar. Estamos hoje aqui na Fiergs, mas quem brilha é o supermercadista, quem brilha são as marcas, quem brilha são as pessoas que hoje estão no momento da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. No momento de superação, que é o tema, superando tudo, o clima, tudo, tudo. E o grande destaque hoje aqui também é a Supra, com a diretora Suzana Gewerner, é isso? É, Suzana Gewerner. Falar um pouco sobre a marca de vocês, que é uma marca que é autoexplicativa e ela tem uma cumplicidade com o mercado, não é isso? Exatamente. Gente, a gente, agora mês que vem, mês que vem não, perdão, semana que vem, nós completamos 45 anos de fundação. E, enfim, é uma trajetória longa, uma trajetória que nos dá muito orgulho, né? Nós, hoje, somos uma empresa que nós temos, fundamos, nossa matriz é fundada em São Leopoldo, né? Mas nós, ao longo dessa trajetória, nós fizemos sete fábricas, né? Construímos sete fábricas. Hoje temos, então, essa estrutura de sete fábricas, 20 centros de distribuição. Para atender bem o cliente. Para atender bem o cliente, para estar próximo dele, né? De todos os, enfim, dos perfis de clientes que nós temos. Porque nós atuamos nesse segmento de consumo, atuamos na linha de pet food, que é o que nós estamos mostrando aqui, né? De, aqui, por exemplo, a gente tem linhas para cães. Na outra área lá, vocês podem ver depois, nós temos linhas para gatos. Nós temos também o nosso marca top aqui, Fanny Bunny, que é para esse segmento, que a gente não vê muito eles, eles não estão na rua. Mas é um segmento que cresce demais, que são os roedores. E o pet passou a fazer parte da família. Totalmente. E, às vezes, é até a estrela da família. Totalmente, totalmente. É um bonito da família, que é uma das pessoas, né? Totalmente. E nós temos, então, a nossa linha pet e temos também a linha de, que é a origem da nossa empresa, de segmento de grandes animais, que são as nossas linhas de produção, né? Que nós temos alimentos para bovinos de corte, bovinos de leite, ovinos, equinos. E na próxima semana, nós estamos na Expo Inter, completando os 45 anos da empresa, lá na Expo Inter. Exatamente. Nós estamos, na verdade, essa semana já, os nossos estandes já estão abertos. Nós temos vários pontos lá, porque nós precisamos estar lá quando os nossos clientes chegam, né? Então, os nossos clientes, como a mídia já está mostrando, ontem já desembarcaram os primeiros animais. Então, a gente já está lá na Expo Inter. Segunda-feira chegaram as estrelas lá. Exatamente. E nós acompanhamos as estrelas chegando. Eu gostaria de falar, Zana, vocês têm, assim, no DNA de vocês, vocês sempre estão se reinventando, vocês estão sempre à frente do mercado. O que se deve essa visibilidade, essa visão de estar sempre à frente do mercado, de tecnologia, de inovação, se reinventando? Essa representatividade e essa credibilidade que vocês têm no mercado. O que se deve a isso? É, eu acho que principalmente, assim, que a gente tem um compromisso muito grande, né? A gente produz, faz, desenvolve e produz alimento. Então, isso é muito sério. A gente tem que estar sempre muito conectado, né? Nos avanços que existem em nutrição, mas nunca perdendo, jamais perdendo as nossas premissas básicas de oferecer para cada segmento o que há de melhor em nutrição. Então, para isso, a nossa equipe, nós temos uma equipe muito forte de formulação. A nossa equipe, como eu sempre digo, eu sempre falo, ela é soberana, ela desenha o que há de melhor para cada segmento, em cada espécie, em cada fase de criação. Porque, mesmo se aqui estamos falando de pets, se nós falarmos de equinos, se nós falarmos de gado de corte ou de gado de leite, existem todas as fases de criação a seguir. Desde os produtos iniciais, fases intermediárias, fases adultas e para isso existe, para cada fase, para cada espécie, tem um produto específico. Com certeza. Com certeza. A gente observa que as pessoas, de uns anos para cá, começaram a observar que a nutrição é fundamental, não só para o ser humano, mas para o animal, porque ele envolve todo o ecossistema da saúde do animal. Depende, o primeiro passo é a nutrição, assim falam os veterinários, não é isso? Claro, exatamente, porque é um animal bem nutrido, né? Ele vai ter, enfim, exatamente, isso se reflete em tudo, né? No bem estar, na disposição, como tu bem falaste, na pelagem e falando, então, de... Aqui a gente está numa feira pet. E esse estado é mais saudável. Exatamente, aqui a gente está numa feira pet, mas se a gente for também para... Que é o que está visto aos olhos do tutor, de quem tem um pet, né? A disposição, a saúde, a vontade de brincar, de estar convivendo, mas se a gente for também para o outro segmento de grandes animais, né? Uma vaca de leite bem nutrida, dá mais leite, né? Um gado de corte, dá mais carne. O cavalo que salta... O cavalo salta mais. E o cavalo, bem dizendo, também, ele também para muitos é um pet, é um pet grande, né? E o cavalo é o símbolo do gaúcho que marcou o nosso território na pata do cavalo, né? Exatamente. E esse símbolo... Já estamos aí próximo do dia 17 e 20 de setembro. E esse símbolo do gaúcho, a gente tem uma conexão muito forte, né? Que é o cavalo crioulo, que a Supra é muito parceira desde sempre, até a nossa história se confunde um pouco com a história lá do cavalo crioulo, porque... Exatamente, a gente tem uma parceria bonita. Só a ser o cartão de visita da expoenta. Com certeza. Só me resta uma frase, que nesse momento, que sirvam as façanhas da Supra, nesse momento de reconstrução, não só de coisas materiais, mas da alma e do povo gaúcho. Nesse momento de superação de todos, do privado, do público, das pessoas, do ser humano, de modelo a toda a terra nesse momento. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui prestigiando esse evento. Eu acho que é isso que faz a força, né? Todo mundo está aqui participando, investindo, para que o Rio Grande possa se erguer e já está se reerguendo da melhor forma possível e mais rápido possível. Obrigado. Expo Agas 2024. O grande destaque aqui é a Supra, mais uma vez. Estou aqui com a veterinária Jane Brito, que é da Supra. Jane, você sempre trazendo novidades, você sempre à frente no mercado. O que se deve a essa visibilidade, essa representatividade, essa credibilidade que vocês têm no mercado? Porque a Supra passou a ser sinônimo de estar à frente no mercado. A Supra está fazendo 45 anos agora nesse mês de agosto, comemorando, então é bastante trajetória em cima disso. Lá na Espointer, exatamente. Lá na Espointer, exatamente. E a Supra, ela tem essa tradição de ter uma nutrição diferenciada, de trazer as novidades para o mercado, por estar atento aos tutores, atento a o que o mercado demanda para o tipo de alimentação, pensando na saúde. O que nós temos aqui de produto? O lançamento da Agas, nosso lançamento é o relançamento da linha Astro, que é uma linha prêmio especial, é uma linha diferenciada, a gente traz agora com uma embalagem 100% reciclável, então com a pegada da sustentabilidade, a gente pensar no meio ambiente, e com uma nutrição diferenciada, uma nutrição que atende a necessidade nutricional de cada fase do animal. Então a gente tem um filhote, tem um pequeno porte, sênior, então cada vez mais o pet está vivendo mais tempo com o seu tutor. E o pet passou a ser um membro da família e às vezes ele é a estrela da família e conecta a família, né? Exatamente, e esse pet, ele envelhece, esse pet, ele também fica com a idade avançada e precisa de uma nutrição diferenciada. E a nutrição traz qualidade de vida? Qualidade, longevidade, então é isso que se busca, uma saúde para o pet viver mais tempo dentro do seu lar, do seu ambiente, com o seu tutor. Vamos mostrar mais produtos? Vamos lá. A Sapeca é a nossa linha tradicional, que a gente tem um grande volume de comercialização, os mercados têm muito desse produto, por ter ali o filhote, pequenas raças e a linha de adulto. Esse é um alimento que ele tem um formato que facilita a mastigação do pet, é bem atrativo. E tem o relançamento da embalagem Nhoque, com uma repaginação, também com uma embalagem que transmite mais informações para o tutor e não descartando também os gatos, né? Os gatos estão em alta, hein? Em alta. E muito importante que a gente fale dos gatos, que é o gato castrado. Para ele ficar em um ambiente do lar, o gato castrado, ele demanda de uma nutrição diferenciada. Por que ele é castrado? Para ele ter um ambiente familiar, com mais segurança para ele, mais encolhedor. Porque o gato que não é castrado, ele às vezes foge, ele sai, então ele fica mais pacato. Então ele castrado, ele fica mais calmo dentro de casa, com mais segurança. E a alimentação deve ser diferenciada, tem que ter mais fibras, tem que ter um teor de energia adequado para que ele não ganhe peso. Então aqui a gente está estimulando muito que os clientes explorem esse ambiente de gatos castrados. Porque hoje, quando a gente vai buscar um alimento para gato, na maior parte das vezes, 90% do que está disponível é para gato castrado. Porque nossos gatos estão passando por isso. Jenny, para finalizar, próxima semana nós vamos estar na Expo Inter, celebrando os 45 anos da Supra. Porque a Supra não é apenas nutrição, ela é um sinônimo de conceito de qualidade de vida, não é isso? É isso aí, estão todos convidados a nos visitar na Expo Inter e receber lá também amostras dos produtos para experimentar com o seu pet. E rumo ao freio de ouro. É isso aí, vamos à busca.